A TV Globo teve acesso ao depoimento do vereador do Rio pelo republicano Carlos Bolsonaro no inquérito que investiga o financiamento de atos antidemocráticos. Ele foi ouvido como testemunha. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu o inquérito em abril para investigar a organização e o financiamento de manifestações pelo fechamento do Congresso e do Supremo e pela volta da ditadura. Carlos Bolsonaro disse que não tem qualquer relação com a criação ou a divulgação de conteúdos antidemocráticos e também negou que use robôs para impulsionar a divulgação de informações em redes sociais. Carlos Bolsonaro também foi questionado sobre sua relação com assessores apontados como integrantes do chamado gabinete do ódio, responsáveis pela divulgação de informações falsas e de perseguição política. Ele disse que mantém contato com um dos assessores da presidência, José Mateus Salles Gomes, para acolher informações sobre trabalhos do governo federal e divulgá-los nas redes sociais. E que conhece outros dois assessores. Disse que não participa da política de comunicação do governo, mas admitiu que tem acesso às contas do pai, o presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal ainda deverá ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL também como testemunha no mesmo inquérito.